Volta às aulas já está chegando e com certeza você precisa renovar o uniforme do seu filho. Para isso nós estamos aqui na Pererê Comunicação Visual, juntamente com a Patrícia. E Pererê está prontinha para entregar, já fazer a pronta entrega dos uniformes escolares, não é isso? É isso mesmo, Marco. A Pererê trabalha com o uniforme escolar de todas as escolas estaduais particulares e as principais municipais da cidade. E a grande maioria tem uniforme na pronta entrega. Então assim, você que está em casa e precisa comprar o uniforme escolar, pode vir até a Pererê aqui. Nós temos uma equipe pronta para atender todo mundo. É isso aí, olha. A Pererê já procura manter no início do ano um estoque muito grande de uniformes, mas caso precise de uma medida especial, a Pererê também confecciona. É isso mesmo. Nós trabalhamos sob medida, por isso é importante sempre que os pais virem até a nossa loja, de preferência trazer as crianças junto, porque daí aqui a gente tem toda uma atenção e veste o uniforme na criança, ver se precisa fazer alguma alteração, tirar alguma medida de algum detalhe que não ficou legal, para quando vier buscar o uniforme, o uniforme está prontinho, bonitinho, pronto para uso. Bom, um grande diferencial também da Pererê é o tipo de malha que vocês trabalham. É isso mesmo. Nós tentamos trabalhar com o que tem de melhor no mercado. Produto de qualidade, de forma que os pais comprem e fiquem tranquilos quanto à qualidade do produto, quanto tempo isso vai durar ao longo do ano, para trabalhar o ano inteiro com o uniforme bonito, para chegar ao final do ano, belezinha. Com certeza. Olha, e a padronização também da sua empresa, certo? O uniforme para a sua empresa também é importante, essa identificação. E a Pererê também está aqui, pronta para estar, de repente, até que desenvolvendo também a arte desse uniforme, ou seja, do jaleco, ou da camisa, ou camisete, seja lá o tipo de uniforme que a empresa quiser. Isso. Nós temos a linha industrial, que são os uniformes de brim profissional, e temos a linha social, que é camisa, depois a polo, camiseta básica, o material promocional. E esse ano com uma novidade, nós estamos renovando toda a nossa linha de camisa e camisete. Estamos trabalhando agora com uma modelagem mais bonita, mais moderna, que veio diretamente de São Paulo, feita especialmente para nós. E é novidade esse ano, o pessoal tem gostado bastante. Olha, e também não só com a sua logo silcada, mas também bordada com um bordado de alta qualidade também, certo? Onde os pontinhos são bem juntinhos ali, que fica com uma qualidade reconhecida já no mercado. É isso. O bordado é o que tem de melhor, principalmente em tratando-se do uniforme empresarial. Todo o nosso processo de bordado passa por um teste antes, depois feito todas as adaptações, antes de bordar na peça do cliente. Então fica com uma qualidade bem legal, que é o que tem de melhor no mercado. É isso aí, olha. Pererê Comunicação Visual oferecendo o que há de melhor para você. Isso ali em plotagens, você tem que conhecer os produtos que você, que a Pererê oferece para você, que com certeza vai padronizar a sua empresa. E também, de repente, é exemplo do meu caso, que plotei a cozinha, a parede da minha cozinha, alguma parte do meu banheiro, algumas coisas da minha casa foram plotadas pela Pererê. E o que é legal, a gente pode estar mudando isso aí, atualizando, de repente, a decoração da sua casa. É isso mesmo. A vantagem do adesivo é esse, ele substitui um papel de parede, você pode brincar com as cores, o desenho que você quiser. Então é um campo bem amplo e vale para todos os segmentos, residencial, comercial. Isso num valor muito acessível, certo? Que dá para brincar todo ano, se quiser, né? Ou de cada período aí que você queira, está mudando a sua decoração. Vale a pena vir conhecer a Pererê, convido você a vir para cá, certo? Mas lembrando que o uniforme escolar é a ponta de entrega, só a Pererê vai conseguir entregar para você. Obrigado por estar junto com a gente, viu? Obrigada a você, Marco, pela atenção conosco todo ano. E é isso aí, vamos aproveitar agora o estoque de uniforme escolar e, precisando, a Pererê está pronta para atender. É isso aí, Pererê Comunicação Visual. Fique ligado na nossa programação, daqui a pouco estou de volta com você. TV Viena, você está aqui, fique ligado. Fique ligado na nossa programação. Fique ligado na nossa programação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma